Deu briga no meio da entrevista. A partir de agora vai ser guerra, eu vou ganhar a seleção no primeiro turno, esses bandos de vagabundo vão tomar ferro todo dia, vão pra cima com toda a pressão que alguém já viu aqui nessa cidade. Filma um ali que eu vou demitir da prefeitura. Fala aí se você for homem, rapaz. Seu comunista. Fala, fala, abre a boca aí. Pera aí só um pouquinho. Fala. Sobre o processo e tal, o ponto até publicou a sentença aqui do senhor. Fala.